É uma vitória importante para a gente, soubemos sofrer ali, o Flamengo foi melhor do que a gente na maior parte do jogo, mas soubemos ali nos fechar e conseguir fazer o gol, no momento e na chance que a gente teve. Fala só do gol. Cara, muito importante fazer um gol no Flamengo, estou há muito tempo na casa, sei da importância do jogo, já vim atrapalhando a parte psicológica desde o início da semana pela importância que é o Flamengo e a importância que é a primeira vitória no campeonato.